Dizem que ele não entende de economia e é o primeiro pré-candidato a presidente da República a anunciar o futuro ministro da economia se ele for eleito. Um dos nomes mais respeitados na economia brasileira, o economista Paulo Guedes. E está aqui o nobre vereador, desculpa Leandro cometer essa indelicadeza, mas eu lhe tenho como um grande matemático, um grande economista e ver você balançando a cabeça quando fala Paulo Guedes é porque a pessoa realmente é muito inteligente. E o cara que não entende de economia coloca Paulo Guedes para ser ministro da economia. Dizem que Bolsonaro é homofóbico, mas tem vários vídeos de grupos de homossexuais apoiando ele. Agora, ninguém fala, ninguém fala, vereador siciliano, que o cara prega pena de morte, prisão para vagabundo. E olha este vídeo, com a permissão da presidente, solta o vídeo meu amigo. Se eu pudesse entrar contra você, eu entraria para acabar ou morrer. Não pode ficar na demagogia. Eu sei que o senhor é um deputado que inclusive defende a pena de morte, eu sei tudo do senhor, mas o que eu falo foi a pura verdade, não tem que ser hipócrita não, fazer campanha política aqui não. Eu gosto dessa história muito mais do que o senhor creia e imagina. Eu sou uma pessoa que prega a pena de morte, mas também não tem rabo preso por ninguém. É difícil parar um cara desse, porque de Fernandinho Beramar, a telatou do esquema de corrupção no país, Youssef, a ministro do Supremo, todos dão testemunho que o cara não é o que o povo não tolera mais. Vagabundo e corrupto.